fans on! Vamos para fans on de novo. A gente tá andando agora que a gente quer ir no metrô, quer conhecer o metrô. Mas o povo anda tão devagar que a gente vai chegar só amanhã. E tá numa lua, bicho, mas numa lua. Nesta longa estrada da vida, vou correr e não vou superar, na esperança de ser campeão. Chegamos aqui na FanFest, estamos com um mexicano aqui, o Vitor. Olha o Vitor aqui, quem ganha amanhã? Alemanha ou México? Brasil! Quem ganha Alemanha ou México? Mexico. Bom na cabeça da Argentina ali, depois do Messi ter perdido o pênalti. Nem ele acredita nesse e vai, vamos cantar então. Você partiu meu coração, abre meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Jantarzinho aqui, não é Alex? Com a galera do YouTube. Essa vista. E eles tem 2,4. Olha isso! Agora vocês já pararam pra imaginar que são 9 horas da noite aqui e tá esse... Não, 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 não. Não são 9 horas, são 9 horas não. São 9 e 2. Ah, idiota. São 9 horas aqui, tipo, olha só como que tá esse pôr do sol ainda. Tá muito bonito. Olha... Vou fazer o meu cafezinho aqui, cafezinho da tarde, ainda não sei qual que eu vou escolher. Mas eu acho que eu vou pegar um de café com leite, eu acho. Vou fazer no meu copinho. Gustavo Rocha Brasil, Joga com Coração. Esse aqui, eu acho que é pra chá, mas prefiro aqui. Estamos tendo um jantar aqui com a galera do Google. Olha... Olha como a base vem. Olha esse pôr do sol. Pôr do sol não, né? Porque o sol não tá desse lado, mas enfim, esse entardecer. Gente, o Alex roubou minha ideia do meu stories, agora fala. Fala por mim, fala por mim. Meu, são 9 horas da noite e olha esse pôr do sol. Ridículo. É sério, são 9 horas da noite, eu juro. Qual é o seu nome? 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 Eu já conheço. Eu já conheço. Galha. Diga o nome do Brasil. Diga o nome do Brasil. Diga o nome do Brasil. Não conheço. Ai, que casal do Tumblr, que casal fofo. Eu só não faço isso porque eu quero ficar solteiro, porque, né, é o meu momento. Para! Existem muitas igrejas aqui na Rússia, tipo, e é uma mais linda que a outra. E essa aqui que a gente tá, é a maior. Ela cabe em torno de 10 mil pessoas. A Valéria que tá com a gente, que tá ajudando a gente, que ela é daqui da Rússia e já morou no Brasil. Ela contou pra gente um pouquinho da história. Essa igreja aqui, ó, ela foi construída em torno de 1831, depois da guerra com Napoleão. E aí ela durou bastante tempo. E aí, na época de Stalin, ele falou que não existia mais Deus, não acreditava em Deus. Então, ele, tipo, mandou bombas aqui pra destruir tudo. E aí, por volta de 1990, eles reconstruíram, tipo, com a mesma base. Isso que eu achei muito legal. Mostra que os ursos, eles dão muito valor, né, pra essa parte cultural deles. Achei muito legal. E, realmente, é sensacional. A gente acabou de entrar aqui. Olha isso, olha o tamanho. Tenho que falar super baixinho aqui. Que lugar sensacional, velho. É muito bonito. Fechadinho aqui, só de Riachuelo, velho. Vou falar pra vocês. Essa coleção deles tá sensacional. E eu trouxe duas malas no caso. Só que, tipo, uma mala eu trouxe, tipo, inteira de Riachuelo. Só pra vocês terem uma ideia. E eu gostei muito, assim, ó, dessas blusas que são mais longas. Ajuda bastante. Porque, ultimamente, tá fazendo friozinho aqui. É porque eu não entendo esse tempo aqui. Uma hora varia. Uma hora tá muito quente e uma hora tá muito frio. Estamos voltando pra casa agora. E aí, eu chamei a Mari pra gente fazer um bate-papo agora. Juntando futebol e maquiagem. Meu lado com o lado dela. Fechou? Fechou? Vamos ver onde vai dar isso aqui agora. Dá um tapa aí, ó. Dá um tapa aqui, então dá um tapa. Mari, papo de futebol aqui. É papo, né? É. Goleiro, goleiro. O que você usa na maquiagem e quer como um goleiro pra você? Goleiro, goleiro. Defende, se defende... Corretivo. Por quê? Corretivo. Porque a auto-cobertura já tira a minha olheira e eu fico mais bonito. Continuando aqui, zagueiro. Zagueiro. Vai dar um apoio e tal. Ah, tá. Vai dar um apoio. Tá. Na defesa, ele fica na defesa ali. Base, base, base. Base no rosto. A gente cobre imperfeição também. Isso. O rosto todo e é complementar do corretivo. Base corretivo do clima e mara. Então ele defende, ajuda na defesa. Isso. Segurou. Boa. Agora aqui, ó. Presta atenção. Lateral. Lateral. Ele apoia o ataque, mas ele ajuda na defesa também. Lateral. Contorno então, que já é lateral também. Aqui, ó. Já juntando lateral. Faz o três, ó. Faz o três. Vai na titia aqui que você vai ficar coxinho mais fininho, mais mara. Que três? Que que é o três? Três, assim, ó. Contorno começa aqui no cantinho, vem aqui e depois aqui, ó. Faz o número três. Vamos ver se entende de futebol. Me fala duas formações de futebol. Duas o quê? Duas formações. Que que é formação? Formações em campo. Meio campo. 3, 5, 2, 4, 3, 3. Que que é isso? É tipo assim, ó. 4, 4, 2. É quatro zagueiros. Tipo, dois zagueiros, dois laterais. Aí depois vem o meio de campo com mais quatro e depois vêm dois atacantes, entendeu? Nossa. Eu, particularmente, quando eu vou jogar videogame, prefiro 4, 3, 3. Que são jogadores nas pontas. Eu prefiro eu, amor. Tá, quem você queria falar? Qual a diferença entre o primer e o contorno cremoso no rosto? O contorno cremoso, ele é mais assim, sabe? Ele vai dar mais preenchimento, né? É isso? Preenchimento aonde? Sei lá, não sei onde que passa o primer. No rosto todo antes da base. E o contorno afina. Aqui, ó. O contorno bem... Os dois tem textura em creme, mas o contorno afina o rosto. Já ouvi falar em bichectomia? Bichectomia ajuda? Não, deixa eu falar de maquiagem. Nossa, tô... Então vamos continuar assim. Vamos terminar aqui, ó. Não, não, não. Então vamos continuar assim. Você no futebol e na maquiagem. Então vai. Falou de nada. Então fechou. O meio de campo agora. Meio de campo. Blush, óbvio. Tá aqui no centro do rostinho, ó. Já vem lindo. Já vem dando destaque. É o brilho da partida. E acende, hein? Do blush, iluminador. E pra finalizar, ó. Não pode faltar. Eu, quando eu jogava bola, eu era atacante. Vou deixar a parte aqui e fazer dor de gol. Qual que é o seu atacante? O atacante é tipo finalzão, então, né? É. Ou o batom vermelho ou o Silvio Spoxiço, que acho que é o que transforma a maquiagem. É o cara que define a partida. Silvio Spoxiço deixa incrível aqui. Silvio Spoxiço deixa o olho incrível aqui. Acende super a make, batom vermelho e deixa a boca mais sexy, né? Aquela coisa que tem. É, mas é porque, assim, eu acho... O negócio é acompanhar a Sati e fazer as maquiagens da Sati. É isso. É isso que eu tenho pra falar. Nossa Senhora. É muito difícil o tempo daqui. Minha boca vai ficar toda ressecada. Mesmo eu passando manteiga de cacau a cada 30 segundos. Olha só esse lugar que nós estamos. Bem bonito. Olha só o meu look de hoje. Estou todo de Riachuelo. Estou apaixonado por isso aqui, vocês não tem ideia. Vou colar isso aqui e nunca mais soltar. Ó, a minha calça, ela é meio veludo. É muito gostosa e muito confortável. E essa botinha aqui que não podia faltar, que eu sou apaixonado por botas. E essa aqui é maravilhosa. Tá muito frio, Jesus. Não aguento, não. Devidamente caracterizado já. Vai ser muito legal, Jesus. Tem gente do mundo inteiro aqui. Do mundo inteiro. É muito emocionante. Olha como eles estão jogando videogame. Isso que é competição. Os dois falaram, vamos jogar com o controle para trás para ver quem é melhor. Ai, velho. Não dá. Prontinho aqui já. Até que a gente está enrolando hoje para sair. Jogue com o coração. É o Brasil na Rússia, bebê. Como vocês sabem, hoje é abertura. E também vai ter jogo já. A gente vai lá para a Fan Zone. A Fan Zone é tipo assim... É uma concentração dos fãs, obviamente, para poder assistir tudo junto. Não cabe mais 25 mil pessoas pelo que eu vi. Não vai chegar lá como? Não vai chegar lá como? Não vai chegar aqui, ó. Ó. Só no jeitinho brasileiro. No jeitinho brasileiro. E ó. Já vou avisando, hein. Domingo. Jogo do Brasil. Estaremos presentes em Rostov. Brasil e Suíça. Ainda vou levar a camisa do Brasil. A bandeira do tricolor. E se me ver na TV, pode tirar print e mandar, velho. Aqui, ó. Com a peita. Aqui no corpo já. E... Meu, eu acho muito legal isso. Porque... Pensa. São pessoas do mundo inteiro. Todas juntas. É... Pelo mesmo movimento que é o futebol. Capaz de unir as pessoas. Então, por isso que eu amo isso aqui, velho. A gente está num shopping aqui. Olha que bonitinho. E... Eu estou usando esse óculos aqui. Ele é muito estranho. Vou mostrar para vocês. Esse óculos aqui, ó. Quando você coloca, ele fica assim, ó. Você vê tudo assim. Ai, não dá. Eu não entendo aqui, porque tem horas que está muito frio. Mas, tipo, eu estou de regata agora e estou morrendo de calor. Está pior que São Paulo. Eu acho que eu quero entrar nessa loja. Eu acho que eu quero entrar aqui. Eu quero isso aqui. Quero isso. Quero tudo. Olha que lindo isso aqui. Só que tem muita gente. Não dá nem para fazer um vídeo lá. Vai, o da cabeça roda. Ai, amiga, tenta. Tenta fazer a sua ex que roda. Olha, olha. Roda. E a sua vai para baixo. Você está fazendo. Que isso? Tem alguém muito famoso ali. Porque tem muita gente filmando. É o Shawn Mendes. Com certeza. Agora eu vou lá. Tchau, gente. Agora eu corro, Caio. Olha, a polícia já veio meter o louco. Eu estou apaixonado por esse relógio da montanha. É maravilhoso. Bom dia, já estamos de pé aqui. Já vamos sair para conhecer mais novos lugares na Rússia. Dá um bom dia. Bom dia. Olha só, cafezinho da manhã. Tomar um café agora. Olha que bonitinho esse meu copo, velho. Já personalizado. Hashtag, jogue com o coração. E o cafezinho na mão, porque não pode faltar. Saúde. Nem sequer meu cabelo. E aí fica tudo. Mas é uma coisa que não pode faltar no meu dia. Se eu acordar e eu não tomar um café, velho. Aí eu fico de mau humor. Olha só. Já mandaram aqui de monte já. Para não ter erro. Para não ter complicação comigo. Hello, my friends. Olha que solzinho bem delicioso. Olha que lugar bonitinho. Olha que linda essa rua, meu. Toda decorada. O maior toque está lotado. Olha isso. Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Pelo que eu entendi, esses enfeites aqui, foi tipo, eles colocaram esse no ano novo. Para enfeites. Só que como eles gostaram tanto, eles não tiraram mais. E é porque realmente fica muito bonito. Acabamos de chegar aqui em casa depois do dia corrida. Olha só, velho. Minha boca está até... Está flamejando. Olha só. Tem várias sacolas aqui da Vult. Chegaram várias. Inclusive, já peguei a minha aqui. Vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. A Mari vai até me dar umas dicas agora. Você quer saber do negócio, amor? Eu que te ajudei a fazer a foto com o teu Instagram. Agora você vai tirar a minha maquiagem também. E ainda vai me dar essa necessidade incrível, ó. Vamos lá. Pelo menos é uma coisa que eu sei fazer. Tirar a maquiagem é comigo. Para quem você vai usar isso? É meu. Mas eu passo agora de... Eu não sei, velho. Eu quero ver. Não sei tocar no seu rosto. Estou com medo. É assim? É. Nossa Senhora. Menina é outra pessoa. Tira a máscara. Vai, vai. Putz, eu vou te contar. Tá de parabéns. Porque olha só. Olha o que você já tirou aqui na primeira passada com esse aqui. Meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Tirando a máscara da pessoa. Nariz, vai. Olha só essa rila aqui. Amor, agora você pega o seu antes do banho. Faz a tarefa de casa. Ó, com um quilo aqui. Um quilo. E limpa o seu rosto também, gente. Porque o homem também vai limpar. É verdade, não. Mas é verdade. Eu também uso bastante nesse umedecido para poder limpar. Porque ajuda demais, né? Porque a gente fica na correria do dia a dia e fica naquela pele olhosa. Eu me prometi que nessa viagem eu ia me exercitar muito. E cá estou eu. Morrendo. Estou usando esse meu tênis novinho aqui da Asics. Ele é muito confortável. Jesus. É muito gostoso para fazer exercício. Nem parece que você está pisando tão forte no chão. Ó, tá vendo aqui ó. Tá escrito gel. Esse aqui pode ser usado não só para corrida. Se você gosta de correr, você pode usar ele que ele é tipo incrível. Mas também só pelo design dele. Você também pode usar para completar look e poder sair. Olha que fofinha a nossa casinha. Aqui Hello House. Nossos parceiros Vult, Asics, Mundame. Nós temos três corações também. Tem várias coisinhas de três corações aqui. Eu vou já tomar o meu café. Nós estamos indo para um compromisso agora. E depois nós vamos ter um jantar da Vult num barco. E eu já estou preparadinho. Não vou passar frio disso. Eu tenho certeza porque está frio. Era o seguinte. O melhor perfil desse Instagram é de fofoca. E de notícias dos famosos voltou. Fofoquei. Está de volta, não é não, Túlio? Túlio? Está de volta. Está de volta. Se vocês ainda estão acompanhando, acompanhem. Eles são os melhores. A gente está comendo esse doce russo aqui, ó. Não é ruim não, né? Tipo, mas... O açúcar é puro. É puro, é açúcar. A mesma coisa que chupar uma barra de açúcar. Já tirei muitas fotos e agora a gente vai andar de barco. Essa água deve estar bem gelada. Hoje é dia de jantar. Olha que legal ali, é tudo de vidro. Estou esperando o barquinho sair. Túlio, o que está escrito ali? Diz que ele é Vasavskims. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ixi, mano. Entreguiça de você. Vou desmascarar o Gustavo agora. Não sei se vocês perceberam aí que ele só está gravando... Ele só está fazendo exercício para gravar, viu? Que ele até agachou para pausar no celular lá. Joguei no ar. Hã? Olha o estilo do garoto. Hã? O estilo do garoto. O estilo do garoto. Isso aí é para poucos. Isso aí é para poucos. Isso aí é para poucos. Vai sair uma fotinha agora ou não? Óbvio que vai. Para poucos. Agora vocês não fazem ideia do quanto que eu estou amando esse tênis. Olha só, véi. Hã? Vai segurando, ó. Isso aqui, ó. Da marca da Easy Tiger. Da linha Lifestyle. Pega só esses detalhes. Que animal. Combinou super? Hã? Combinou ou não? Só no gingadinho, Domi? Só no gingadinho? Pô, Rússia. Eu vou te contar, véi. Você está quebrando. A gente está querendo sair. A gente está querendo fazer foto, fazer vídeo. Mas como que sai? Mas como que sai com essa chuva toda? Assim. Assim. Encapado. Agora uma coisa que eu não aguento nesse dia dos namorados é. Ah, eu estou melhor sozinho. Porque sozinho me deito sem chifre e me levanto. Para, vai. Você queria estar com o mozão deitado maravilhosamente assistindo um Netflix. Ó, aqui dentro do hotel. Olha que legal essa maquete enorme, velho, da cidade de Moscou. Olha o tamanho disso. Muito bem feito. Gostou do stories, né? Falei. Eu vou postar o stories aqui. Não, você vai me passar? Não. Galerinha, fala no Instagram. Estamos aqui na rua. Olha só a bandeira do Brasil. Aqui, ó. Como você pode ver, estou entendendo tudo. Tudo tranquilo, ó. Entendi. Uhum. Já estamos aqui no aeroporto. Não é, Gustavo? Sim. Estamos preparados para a viagem? Eu estou e você. É, mais ou menos, né? Acabamos de acordar. Como que vai agora pegar um voo de 12 horas e dormir? Fala, como é que faz isso? Vocês já ouviram falar na palavra do remédio Dramin? Isso é o famoso salva-vidas. Aí a galera já está ali, ó. Chegaram antes. Aí já fizeram um check-in. E olha só o meu estilo. Hã? Vai segurando. De chinelão, meia na canela. Como é que vem? E ó, a gente vai no primeiro jogo do Brasil. Brasil e Suíça. Que é em outra cidade. Vai ser bem cansativo. Mas o que eu não pude esquecer? Camisa do Brasil, obviamente, eu trouxe a bandeira de São Paulo. Vocês vão me ver com a bandeira de São Paulo bem grande assim, ó. Gustavo, você está entendendo que a chance da gente aparecer na TV na Globo? É muito grande. É tipo, é gigante. Eu vou estar com a bandeira... Não põe o dedo no nariz. Não só na Globo. Não põe o dedo no nariz no jogo inteiro, tá bom? É a única coisa que eu te peço, velho. Tá bom. Estamos aqui. Vem cá, Alex. Fala, meu meninão. Estamos aqui. Olha só. Sua namorada, ela fica querendo mimitar. Eu falei assim, meu, vou com a blusa da pro... Ela falou, não, beleza. É pra gente não se perder. É pra gente não se perder. É pra gente não se perder. Os dois famões. Meninos propaganda. Só que eu xingou ele. Gente, é o seguinte. Acabei de postar uma foto que é com uma maleta da Vult. Pra quem não sabe, a Vult é a nossa principal patrocinadora pra Rússia. Então eu pedi pra eles uma maleta pra poder presentear vocês. Então corre lá na minha foto pra poder participar que é muito fácil. E tá lotado de maquiagem. Olha aqui, olha pra cá. Que garotinho. Que garotinho. Que garotinho. Que garotinho. Que garotinho. É, meus amigos. Chegamos na Rússia. Estamos aí já. Na frente do aeroporto aqui. Até que é bonitinho. Vou falar pra vocês aí que eu não entendo nada. Olha, a Marianinha me deu um presente. É, é, é... Hum... Claro. Mariana. Obrigado, bebê. Já fiz o check-in. Estou aqui com toda a equipe. Aquele povo tudo ali. Aquele monte de gente. Então. É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas. O que você tá olhando aí, Alex? O que você tá olhando? Eu tô vendo só. Gente, é o seguinte. Tá rolando outro sorteio aqui no Instagram. Dessa vez é com a Vult. Estamos sorteando uma maleta que tem tudo que você pode imaginar nessa vida de cosméticos. Tem contorno, tem base, tem pó, tem rímel, tem tudo sem... E tem uma parte muito importante. Tem demaquilante também, pra você poder tirar tudo depois. Então entra aqui no meu Instagram. Vai na última foto, que aí lá tem a... Na legenda tem todas as alegrias pra você seguir. É tipo coisa muito simples pra participar. E lembrando, quanto mais vezes você comentar, maior é a sua chance de ganhar. Quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. É isso aí. Então se você quiser comentar, tipo, marcando uns cinquenta amigos lá. Tipo, três em cada comentário. Cinquenta chances aí, ó. Não, cinquenta não. Calma. Estamos aqui no avião, já já vamos partir. A gente nem saiu do lugar e já perdemos uma guerreira. É golpe. Golpe. Ela tá gostando da gente.